Vamos primeiro fazer o creme da panna cotta, tá? Depois eu vou mostrar como fazer o biscoitinho e aí no final, vamos finalizar e mostrar umas decorações que você pode fazer no copinho, na taça, eu fiz na taça, tá? Então, como eu estava falando, panna cotta é uma sobremesa italiana e ela é feita geralmente só com creme de leite, tá? A minha receita, eu estou fazendo metade creme de leite e metade leite líquido, porque eu acho que no sabor da boca fica mais suave, né? Porque às vezes você faz um creme de leite fresco e você põe toda essa colherada de panna cotta, às vezes o seu paladar fica com aquele retroposto da gordura, entendeu? Então, vamos lá. E aqui, como eu falei, ó, aqui eu tenho três tipos de creme de leite, ó, 36% de gordura, esse aqui é o de caixinha, que aí no Brasil vai de 17 a 18 até 20%, você também pode fazer, tá? E até assim, com esse de 12% também pode fazer, não tem problema, tá? Só que, deixa eu trazer aqui pra vocês, pra vocês verem que dá pra fazer e eu estou fazendo com esse aqui com 18%, tá? Vou deixar pra cá. Primeiro passo da panna cotta, a gente tem que hidratar a nossa gelatina, tá? Eu estou usando aqui a gelatina incolor. Você sabe quanto de água pra hidratar a gelatina? Vamos ver se alguém sabe calcular, você sabe calcular? Como, quanta quantidade de água você tem que hidratar? Ó, é um número que vai entre 1 a 10, hein? A gente tem que multiplicar esse número no valor da gelatina. Vamos ver se alguém sabe. Se não, eu já explico pra vocês. Porque, às vezes, numa receita, não vem especificada a água pra hidratar a gelatina, né? Vamos ver se alguém sabe. Se ninguém... É agora? É agora? É agora não. Então, assim, ó. A gelatina... Quase! Foi na trave! É cinco vezes a quantidade da gelatina vai ser a quantidade da água, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo meia da meia receita, tá? Pra gente... Porque aqui a gente está em quarentena e eu não vou deixar um monte de panna cotta aqui em casa, né? Então, dividir por três a receita. Mas lá na receita aí eu estou colocando sete gramas, né? Então, sete vezes cinco dá trinta e cinco gramas de água, tá? E sempre uma água gelada, tá? Não pode ser água quente, senão a gelatina não vai hidratar na forma correta. E aí, como é que a gente coloca? Sempre a gelatina na água, tá? E não a água na gelatina. Senão também vou criar uma barreira aqui e a gelatina que está no fundinho, ela não vai hidratar. Então, a gente vem aqui, ó, em chuveirinho, tá? Ó, chuveirinho, ó. Vou jogando aqui, ó. E pronto. E aí, se eu misturar aqui, ó, você vai ver que está líquido, ó. Tá? Ó, dá pra ver, ó. Está líquido, ó. Daqui dois, três minutos, ela vai estar bem hidratada e ela vai estar durinha, tá? Vou deixar aqui do lado. E aí, como é que eu vou fazer esse meu creme, ó? Estou até estreando aqui a panela transparente que meu marido comprou pra mim, ó. Vou deixar aqui, ó. Mas a Adriana fez um comentário importante, né? Aham. Essa questão, você, quando você está com o teu ambiente de trabalho, aí você está fazendo agora uma receita pra casa. Isso. Mas no teu ambiente de trabalho, você realmente coloca tudo isso? Isso, claro. Eu estava com o trabalho preso, é. Uhum, com certeza, né? Agora, na quarentena, você que ainda está trabalhando, né, na produção, tem que trabalhar com a máscara, com a luva, né? E higienizar as mãos sempre, a bancada com o álcool gel, né? Então, a gente aqui está fazendo a live que é pra mostrar pra vocês, tá? Mas estou sempre... Eu acho que eu só tenho o cabelo, mas... Nas próprias panelas eu fico de cabelo preso, tá bom? Ó, e esse aqui é a gelatina que eu estou usando, a gelatina encolou, tá? E às vezes, se não vier especificado, validade, esse aqui não tem especificado validade, só tem especificado o ano. Gelatina dura até cinco anos, tá bom? Só pra vocês saberem. Ó, esses ingredientes aqui, ó, creme de leite, leite, açúcar, gelatina, e se quiser botar um extrato de baunilha, é a base da panna cotta, tá? E aqui a gente vai saborizar com o café, com o café solúvel, mas se você quiser saborizar com canela, ou fazer ela branca, e depois fazer uma composta de frutas vermelhas, ou uma composta de damasco, ou uma caldinha, como eu ensinei na live passada, o coulis de morango pra botar em cima, tá? E aí você pode fazer como você quiser, aqui é só uma ideia. Vou botar primeiro aqui o leite, ó, tá? Vou botar o açúcar. Não precisa esquentar o leite, o creme de leite. Eu não vou esquentar o creme de leite, até porque se eu esquentar os dois, aí vai demorar mais ou menos na geladeira pra ele esfriar, tá? Então eu vou deixar o creme de leite pra botar no final. E aqui, tô fazendo meia receita, meia da meia, né? Vou botar uma colher de chá de café solúvel. E aí lá na ficha técnica, que tá lá no meu grupo do Telegram, eu até coloquei lá, se você quiser um sabor do café mais forte, aí você pode até aumentar, tá? Aí aqui a gente vai só, é... Deixa eu colocar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu só arreder. Aqui tá bom? Ó, um pouco baixinho, tá? E aqui é só pra dissolver esse açúcar e esse café solúvel, tá? Não precisa ferver. Toda vez que a gente vai misturar a gelatina no produto, a gente não ferve o produto básico, porque você pode quebrar a cadeia da proteína da gelatina, tá? A gelatina, ela aguenta temperaturas de até 60 a 80 graus. Se eu borbulhar isso aqui, né? Ferver vigorosamente, na hora que eu colocar a gelatina, aí ela vai perder um pouco do poder dela, tá? E gelatina, ela começa a derreter a 35 graus. Então, às vezes você faz uma gelatina e tá num piquenique, e aí levou a gelatina, aí você vê que ela vai... Se tiver muito calor, né? Ó, só tô mexendo aqui rapidinho. Aí, Maniana, você tá perguntando dos ingredientes, como você tá no Facebook? Dá uma olhada na descrição do like, tem o link do Telegram, do Telegram. E aí lá você já vai ver a ficha técnica. Então, sempre assim, já vai ter a ficha técnica na tom, tá? O pessoal que tá chegando agora, ó, tá fazendo o creme da Pana Cota, tá? E aí todos os ingredientes, bem direitinho, a ficha técnica, tá lá no meu grupo do Telegram, tá bom? E a live também vai ficar salva, né? Agora o Instagram tá com essa de a live ficando no IGTV. Então, acabando a live, a gente vai, né? 20 minutinhos a gente põe no IGTV. Ó, aqui dissolvi, vou desligar, tá? Vou tirar do fogo, vou botar pra cá, tá? Você viu que não perdi, começou só uma fumacinha, tá? Ó, e agora você vai ver, ó, olha a diferença da minha gelatina. Consegue ver aí? Ó, eu faço assim, ó, não cai, ó, tá? Completamente hidratada. O pessoal do Instagram também dá pra ver, né? E aí, então, eu vou jogar, ó, completamente hidratada, tá? E aí, eu vou jogar essa gelatina aqui, que com esse calor residual, vai derreter ela, tá? Não precisa nem levar no micro-ondas. Como eu falei, ela berrete a 35 graus. Joguei aqui. Ó. Vou misturar, vou verificar, ó, nesse dado, pra ver, que tá tudo derretidinho. O meu café, a minha gelatina, ó, tá? Ó, não tem mais nenhuma bolinha de gelatina que não foi dissolvida, tá bom? E aí, eu coloco o meu creme de leite, tá? Porque assim, já ajuda a estriar esse meu creme, demora menos lá na geladeira, pra gelatina firmar a panacó, tá? Ó, fica um sabor incrível, parece um café com leite. Ó, pronto. Esse é a base, né, a base da panacó. E aí, ó, você pode botar numa tacinha, numa taça de vinho. Aqui, a outra que eu fiz, eu botei numa taça de vinho. E como eu tava falando no começo, você também pode fazer pra desenformar, né? Aí, eu indico aquelas forminhas maleadas de pudim. Que aí, fica bem mais fácil de desmoldar, porque ela, você a pressiona. A de vidro, você vai ter que esquentar, ela numa água quente, passar uma faquinha pra ela sair, tá? E aí, é melhor você botar numa jarrinha, pra ir colocando na forminha, né, ou na taça. Ó, e aqui eu vou botar na taça, ó, tá? Essa receita dá seis, mais ou menos seis de cem ml, tá? Que é mais ou menos aquela de pudim, ó, desse aqui, ó. E aí, uma dica, ó, se ficou bolhas, eu posso vir aqui com o meu maçarico, ó. Isso aqui é uma dica que quem gosta de fazer pudim sem bolhas, né, tira a bolha de alguma preparação, ó. Eu não sei se dá pra ver aí direitinho. É só uma dicazinha de tirar bolha de algum produto que você quer tirar antes de assar ou levar pra geladeira, tá? Aí você vem aqui, ó, e aí passa aqui rapidinho, ó, aí estoura todas as bolhas, tá bom? E aí eu vou levar pra gelar por mais ou menos cinco horas, tá? De quatro a cinco horas. Aí se você tiver numa produção grande, né, já deixa tudo numa bandeja, né, passa o plástico filme e leva pra gelar na geraldeira, tá? Vou deixar isso aqui pra cá. Enquanto isso, a Luana tá perguntando se o café pode ser substituído por outros ingredientes. Como eu falei, você pode fazer de alguma especiaria, de canela, cardomomo, é... Eu não posso, eu não substituo por suco de fruta, tá? Porque aí não vai, não vai gelatinizar a panna cotta, tá bom? Aí vai tirar a característica dela, né, que é esse creme com creme de leite fresco. Que é tirar um pouco do leite e colocar suco de maracujá. Não dá porque é um ingrediente ácido. E a acidez com gelatina não combina, tá? Então aí a sua panna cotta, ela não vai firmar, tá? E quando, se você, por exemplo, eventualmente substitui por alguma coisa, ela tá perguntando se você substitui pela mesma quantidade, por gramas, por exemplo. Isso. E aí eu vou usar essa panna cotta de novo, deixa eu passar uma água aqui, né, pra vocês verem agora, vou mostrar o biscoito. Agora quero duas panelinhas dessas. Pedir do marido. E esse outro biscoitinho é um biscoito diferente, gente, ele é feito na panela, tá? Ó. Vou misturar aqui também, é super facinho essa receita, ó. Ele rende bastante, e eu tô fazendo a receita inteira, tá? Eu tenho aqui, ó, duas colheres de sopa de manteiga sem sal, tá? Se você quiser fazer com a margarina, mas tem que ser margarina sem sal, tá? Duas colheres de açúcar mascava, porque não deu pra gente colocar toda essa receita aí no Instagram, né? E o pessoal aí percebeu que o YouTube depois entra lá no canal do Telegram. Aqui eu tenho uma e meia de mel, tá? E eu vou levar isso aqui, ó, pra derreter, tá? Você já comentou, a Vânia... Não sei se vai ter... Vixe, pausou, né? Deu uma pausa agora, mas a Vânia tá perguntando se... E você chegou a comentar alguma coisa, ó, que o lugar que não tem creme de leite fresco, né? Isso, pode fazer com creme de leite de caixinha, tá? Que você encontrar aí na sua cidade, 17%, 20%, ou creme de leite de delata, tá? A única coisa que eu falei, se pode botar o soro, misturar bem, tá? A única coisa é que o creme de leite de delata, ele tem uma cor mais acinzentada. Se você for fazer a panna cotta básica, só o creme branco, e depois for... For colocar algum outro gelé em cima, né? Tem que fazer... É melhor fazer um creme de leite de caixinha, tá? Então, pessoal, que tá chegando aí, ó... Eu já fiz o creme da panna cotta, tá? Já tá na geladeira. E agora a gente vai fazer o biscoitinho, ó. Deixa eu ter... Tem até alguns aqui pra mostrar pra vocês. Eu tinha feito antes, ó. Aí a gente vai fazer esse biscoito, tá? É um biscoito de decoração, tá? Ó, como eu fiz na live passada, aquele era bem... Parecia um biscoitinho mesmo. Esse aqui, ó, ele já tem essa textura assim, ó. Ah, eu devia ter botado um papelzinho. Parece um coral, ó. Tá? E do mesmo jeito da live passada. Eu também, depois de assado, eu posso manipular ele e fazer do formato que eu quiser, tá? Só levanta um pouquinho mais. Só vou levantar. Ah, levantar? Tá. Dá pra... Dá pra beber bastante, né? É, só se você levantar um pouquinho pra ter um comentário. Aí. Ó. Aí, da vez passada, a outra massa que eu fiz é, saiu do forno, você já tem que manusear. Esse aqui não. Saiu do forno, tem que esperar um pouquinho pra ele esfriar, tá? E aí, eu posso formato... Quer dizer, ó, fiz uma cestinha, posso botar um sorvete, posso botar panacota aqui, tá? Posso botar o petit gator que eu fiz na semana passada também. Esse aqui é outro biscoitinho, tá? O seu bolo de café já tem gente pedindo uma receita do bolo de café. Ó, então vamos lá pra essa massa desse biscoitinho, ó. Tenho aqui os meus ingredientes, tá? Vou ligar aqui o fogo, o seu nome. E aqui no fogo baixo, tá? É só pra derreter, eu não quero caramelizar nada, tá? Só pra derreter... É... Essa manteiga, ó. Porque a manteiga tá em temperatura ambiente, tá? Se eu quero derreter a manteiga... Ó, vou até abaixar mais um pouquinho. Eu vou tirar, pessoal, só um pouquinho o comentário aqui, tá? Pra vocês verem. Tô apaixonada por essa panela. Primeira vez que eu uso, gente. Eu não tinha nem testado. Meu marido... Eu sou daquela que adora presente de casa. Eu não reclamo, não, quando eu ganho as coisas, né? Jogo de talher bonito, coisa de... Mas nada que uma joia também a gente gosta, né? A gente não quer ferver, tá? É só mesmo pra misturar. Ó, tá líquido, ó. Dá pra ver que tá líquido? Dá, né? Vou desligar. Vou trazer pra cá. Vou pegar minha panelinha, tá? Ó. Ficou só um pedacinho de açúcar. Pera aí, deixa eu só esse pedacinho. Só dissolvendo um açúcar que ficou aqui, ó. E aí, eu tenho duas colheres de sopa de trigo, tá? E aí, a gente joga tudo aqui, ó. E aí, a gente mistura. Aí, tem que ser fora do fogo, tá? Não pode ser com o fogo ligado, porque senão vai empelotar, vai virar uma maçaroca horrorosa. Tem que tirar, desligar o fogo. E vir aqui, ó. Se você quiser usar o seu fuê pra misturar bem, ó. Pode também. Tá? Ó. E aí, é uma massa bem lisinha, ó. Dá pra ver? Deixa eu só dar um... Dá um som, ó. Ó. Pessoal aí do YouTube, também dá pra ver, né? Tá. Isso aqui ficou mais fácil, porque eu vou... Dou junto. Pode colocar mais... Isso. Não, eu acho. E aí, enquanto ela tá líquida assim, que a gente vai trabalhando com ela, tá? Eu vou pegar a minha forma, ó. E agora, tem que ser de uma forma ou com papel manteiga, tá? Ou com um tapetinho de silicone. Fazer ela aqui na forma e untar, vai grudar, tá? Tem que ser o tapetinho ou o papel manteiga. E aqui, eu venho com uma colherzinha. Vou usar essa aqui mesmo que eu tava usando. Ó. Pego uma colher e aí coloco aqui, ó. E aí, dou só uma espalhadinha, mas ele ainda vai espalhar mais, tá? Aí, dependendo do tamanho que você quer, que o seu biscoito espalhe. Aqui, pra trás. Pra trás? É. Aí. Aqui, eu tô usando uma colher de chá, tá? Mas você pode usar uma colher de sopa, e aí o seu biscoitinho vai ficar maior. Tá? Pra quem faz chocolate, pode fazer aquelas caixetinhas de ganache, jogar depois desse biscoito pronto. Picar ele, dá pra jogar em cima, tá? Ó. Vou fazer só uma colher. Vou fazer com duas colheres pra você ver o tamanho que ele vai ficar. E aí, se quiser fazer um outro desenho, ó. Vou botar um outro aqui, ó. Como eu tinha visto a gente passava, fazer esse desenho assim, ó. Tá? Ele também fica nesse formato. Pronto. Vou levar pra assar forno pré-aquecido a 190 graus, tá? Por seis minutos. É rapidinho, tá? É só mesmo pra cristalizar o açúcar. Seis minutinhos. Você pode botar no teu relógio aí, que eu tô sem o meu relógio. Acabou a bateria dele. Seis minutos? Seis minutos. Enquanto a gente vai limpando aqui, rolando o seu olho. Só deixou os comentários aqui. E aí, ó. Vou decorar também com caramelo. Esse caramelo eu já tinha feito, ó. Já tô até no finalzinho. Eu faço caramelo e quarto na minha geladeira, ó. Essa receita desse caramelo salgado, tá lá no meu feed, tá? Caramelo salgado. Tá toda receita lá, tá todo vídeo passo a passo. Também é uma outra ideia pra você colocar na sua sobremesa. Isso aqui também saborizar um brigadeiro. Fazer um brigadeiro de caramelo e fruto de sal também. Pode colocar, tá? Ah, você pega pra mim a tacinha, as duas tacinhas. Aqui tá na geladeira. A pequenininha e a grande. Essa e essa? Essa duas? Não, essa é da porta. Quero. Tem que deixar na geladeira, né? Essa, isso. E aqui tá na porta. E o chantilly. Ver por isso. Deixa eu ajudar aí, ó. Ó, eu fiz em dois tipos de tacinha, ó. Essa aqui, pequenininha. Vai dar uma suadinha, porque aqui tá calor e a geladeira tava, né, mais friozinha, ó. Deixa eu tirar os comandantes. Aí. Ó, ela já tá, ó. Fica uma gelatina bem, é, fica bem molinha, ó, tá? Não pode ser muito dura, não, tá? Senão tira todo esse gostoso que é a panna cotta. E aqui você pode servir assim, ó, ou numa tacinha menorzinha, como eu fiz aquela outra, né, de café, tá? E aqui eu botei no saco de perfeitar esse caramelo pra gente fazer uma decoração aqui em cima. É, tem os meus biscoitinhos, ó, tá? Aí se você quiser também um extra, uma outra cor, ó, eu tenho aqui, ó, óleo picado também, tá? Uma outra ideia, ó, tá? Tudo você vai montando aí a sua sobremesa, né, pra deixar ela aí na sua perfeitaria, se você tem um café pra servir, né, no restaurante também, ó. E aqui eu tenho, eu tô usando esse aqui, é, porque o meu crevelete fresco aqui é só a caixinha, acabou. Então, eu vou usar esse aqui, porque esse aqui é do meu filho, ó, só pra dar um tchanzinho aqui em cima, ó. Vou botar aqui, ó, ó, aqui também, ó. Uma maneira pra você decorar, tá? Você colocou o timer aí, né, pro biscoito, né? Deixa eu pegar aí um minuto. Deixa eu só olhar ali, porque o meu fogo, ele queima de um lado. Deixa eu só virar aí, peraí. E aí eu vou jogar aqui em cima, deixa eu botar pra esse lado, pra vocês verem uma de cada vez. Dá pra ver? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui um pedacinho, ó. Ó, vou jogando esse caramelo aqui, ó. Olha que delícia que fica. Tá? Posso jogar o biscoitinho de óleo, ó, tá? Dá mais um pouquinho. E aí, como eu falei, né, como... Quem foi que falou no começo, né? Se você tá aí no seu restaurante, ó, posso quebrar o biscoitinho, ó, da forma que eu quiser, ó, tá? Aí você tá montando aí a sua sobremesa com a luva, tá? E aí eu ponho aqui, ó. Ó, olha como é que fica. Né? Já dá uma altura nessa sobremesa. E aqui também. Vou botar um pouquinho desse caramelo aqui dentro. Aí, dependendo lá na sua confeitaria, deixa todas as panacotas prontas lá na geladeira, né? Aí quando for servir, só finaliza, né? Eu tenho que colocar em cima. Ó, vou pegar aqui outro biscoitinho, ó. Ó, ele quebra fácil, ó, e é bem crocante, ó. Vou botar outro aqui, ó. Aí ficou pronto. O óleo aqui, ó. Tá? Só vou esperar sair ali o biscoitinho pra mostrar pra elas como é que sai. Quintos segundos. Quintos segundos. Vamos lá, eu vou ativar os comentários, então? Uhum. Ó, vocês viram que um panacota é uma sobremesa bem rapidinho, ó. Fiz. É, em segundos, leva o cremezinho. E aí, é, só o creme, é um, é, sempre é bom botar um algo a mais, né? Porque aí ele fica, só aquele creme, parece uma gelatina, tá? Então, por isso que é bom botar um crocante, uma caldinha, um chantilly, tá? Pra deixar ele bonito. Aí, como eu falei, se for fazer a calda básica, entendeu? Se for fazer a calda básica, aí você vai jogar umas frutas, um morango, uma calda de frutas vermelhas, tá? Vou pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Você lembra da receita do biscoito, né? Tem. Ó. Vou mostrar pra vocês, vou tirar daqui, senão vai ter que terminar pra falar. A Cristina tá perguntando se ela pode fazer em um recipiente maior, se ela pode fazer em casa. Pode. É, a panna cota? É. Aí, é, se for fazendo uma travessa, né? Ele não é uma gelatina dura, né? Como se fosse uma gelatina normal. Aí, quando você for tirar, vai fazer colherada num prazo, né? Não vai ficar tão bonito, tá? Mas você pode fazer também. Ele fica uma gelatina mais mole. E aí, lá na receita do Telegram, eu dei as diquinhas, se você quiser fazer ela um pouquinho mais durinha, tá? Ó. Eu tirei do fogo. Se eu for querer modelar, dá pra ver? Dá. Deixa eu botar aí pra você ver. Da outra vez, o outro biscoitinho, o Twill, que eu fiz na live passada, eu já tinha que pegar ele e moldar, né? Aqui, não. Se eu pegar ele, ó, ele tá muito mole, ele vai quebrar, tá? Eu tenho que esperar ele dar uma leve esfriada. E aí, eu vou poder tirar ele daqui, ó. Puxei aqui, ó. Ele já quebrou aqui, ó. Tá? Ainda tá quente. Você vai perceber que você vai poder moldar o que você quiser, tá? Você vai poder tocar e aí ele vai tá mais firminho, tá? Agora ele ainda tá muito quente. E aí, como eu falei, ó. Esse aqui foi uma colher de chá. E esse aqui eu botei duas colheres. Olha o tamanho que ele ficou, tá? Aí esse aqui a gente pode moldar pra fazer uma cestinha, tá? Deixa eu botar pra cá. E aí eu vou pegar a panacota e mostrar pra vocês como é que fica. Como é que fica, gente. Ó. E aí, finalizamos. Essa live foi super rápida, porque é uma sobremesa muito fácil. Fizemos o creme, fizemos o biscoitinho, né? E aqui eu finalizei pra vocês, ó. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho dela. Ó como fica o creminho, ó. Só só vamos um aqui. Só mais, tá verdade? Aí. Aí. Ó. O que mais pra pegar? O que mais pra pegar? Ó como ela é bem molinha, ó. Por isso que se for fazer na travessa, na hora que for tirar na colher, né? Pra servir, não vai ficar uma coisa mais bonita. É bonito servir assim, num copinho, tá? Vou pegar um pedacinho, ó. E esse caramelo salgado com essa panna cópia combina muito bem, gente. Nossa, a Cristina disse que fez o banoffee. A Cristina que perguntou sobre isso, você pode fazer pra casa. Ela disse que eu fiz o banoffee por dia das mães, ficou maravilhoso. Na hora, você tem que fazer o banoffee, né, Cristina? Ó, aí. Você pode brincar, ó. Quebrar uns pedacinhos aqui, ó. E comer junto com o crocante, ó. Olha que delícia que fica. Ó. Hum. Muito bom. Deixa eu ver se já dá pra eu manusear aqui. Só lembrando, tá? O pessoal que tá chegando agora aqui vai ficar gravado. O pessoal que chegou agora, ó, já terminamos. Estão finalizando a live de tão rápido que é essa sobremesa. Eu fiz o creme da panna cópia, fiz esse biscoitinho aqui, ó, tá? Que é o florentinho de mel. E finalizando com essa decoração, ó. Fica bem bonito, ó. E agora, como eu falei, ó. Tirei o biscoito, ó. Não dava pra gente pegar. Ó, olha a diferença. Naquela hora que eu peguei esse aqui, ó, quebrou. Agora, eu posso vir, ó, e tirar aí todo ele, ó. Posso pegar um copinho. Peraí, deixa eu pegar um copo pra mostrar pra vocês. A Eliane tá perguntando quanto tempo pra moldar os biscoitinhos, já que eles ainda estão quebrando, né? Você viu? Qual o quê? Um minuto menos? Não, eu os dois. Dois minutinhos. É, dois minutinhos, tá? E aí, ó, deixa eu ver pra vocês poderem ver tudo que eu tô fazendo. Dá pra ver tudo que eu tô fazendo? Tá. Tá, né? Ó, peguei aqui, ó. E aqui, ó, tá maleável, ó. Ó, dá pra ver? Deixa eu só tirar aqui a capa de impressão. Diferente do Twill, ele já tava quebrando, ó. Esse aqui, ele é mais maleável porque ele tem bastante açúcar e tem o mel, ó. Aí eu venho, ó, e vou dar o formato da cestinha. Pega um copo menor que ele, ó. Posso amassar, fazer as orelhinhas, ó. Eu venho aqui amassando ele, ó. Se eu quiser pegar esse orelhinho. Se começar a ficar duro, eu posso botar 30 segundinhos lá no forno, só pra ele esquentar de novo, ó. Esse aqui eu vou, ó, já tá, esse aqui já tá esfriando, porque a forma já tá ficando fria. Posso deixar ele meio viradinho assim, ó, pra botar numa sobremesa. Já pegou o formato, ó, ó. E aí ele, depois de frio, ele já pega o formatinho. Deixa eu soltar um pouquinho. Ó. E ele tem esse aspecto de coral, assim, ó, bem bonito, tá? Se você quiser botar um pouquinho de corante, pra deixar ele com uma cor diferente, também você pode. Só cortar uns dois. Acho que não, pessoal, não. Aqui, ó. Pra baixo. Aí. E esse aqui que a gente fez assim, arredondadinho. Tá? E aí tem que guardar esse biscoitinho num potinho fechado. É bom botar um papel toalha aí entre eles, pra ele não grudar, tá? E aí, ó, ele fica crocante. Aqui ainda tá, é, tá quente, né? Mas aí ele faz, ó, essa partezinha do final já tá crocantinha, ó. Tá? Como eu falei, você pode pegar isso aqui, ó, picar e jogar em cima, pra decorar um bolo, uma torta, pra dar esse crocante legal nele. Tá bom? E aí, ele tá perguntando se o caramelo tem receita. Sim, tá lá no meu feed. Se você for lá no feed e dá uma baixadinha, vou também botar essa receita lá no canal do Telegram, né? Que eu não botei, mas vou botar lá pra vocês o vídeo e a receita, tá? É um caramelo muito fácil. Que até a Patrícia, que é uma seguidora minha, fez, vendeu bastante. Ela disse que foi, ó, fez um chocolate, pode rechear bombom, pode botar, fazer aquelas caixetinhas de chocolate, colocar em cima, como eu falei. Pode usar pra rechear brigadeiro ou pra saborizar na hora de fazer um brigadeiro também, tá? Pode botar na panoca, se quiser, pra botar em cima ou botar no meio. Ele é super versátil. Pra deixar em casa, ó, como eu deixo em casa, eu faço sempre um pote e deixo na minha geladeira. Aí, ó, a Patrícia tá aí decidindo tomar uma balbadeira. É, ela me mandou uma mensagem, ela falou, Érica, por que que eu não descobri essa receita antes? Porque eu quero tomar uma balbadeira. Nossa, eu morri de rir. Muito obrigada, hein, Patrícia. Você pode repetir, tem várias pessoas pedindo pra você repetir o interdente do biscoito. Do biscoito. Então, anotem aí. Duas colheres de sopa de... Deixa eu só confirmar aqui pra eu não esquecer. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Duas colheres de sopa de açúcar mascavo. Uma colher e meia de mel, tá? E duas colheres de sopa de farinha de trigo. Sem fermento, é uma farinha de trigo comum. Aí mistura os líquidos e o açúcar numa panelinha. Só mesmo derreteu a manteiga, derreteu o açúcar. Tira do fogo, coloca o trigo. E aí você viu como eu fiz, né? Vai moldando, colocando de colherzinha ou duas colheres, como você quer que ele fique grande. Pra seis minutinhos, 190 grados, tá? Ele é rapidinho. E aí se quiser moldar, como eu falei, deixa um, dois minutinhos estriando. E aí você vem e molda ele, tá? E aí o caramelo, a receita tá lá no fim. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, ó. Sempre as nossas receitas vão estar lá no Telegram. Terminando a live, eu também vou deixar lá o vídeo. A receita do caramelo, né? Do caramelo que eu não botei, tá bom? Terminando a live também. Daqui um pouquinho já sobe o vídeo aí pra vocês. Pra quem quiser rever, tá bom? Boa noite. Tem mais alguma pergunta aí? É, vou dar dois minutinhos pra você ter uma pergunta. E aí, ó, e a panacopa fica na geladeira até cinco dias, a água na geladeira, tá? E o biscoitinho, de dois a três dias, tem ligado muito no potinho, fechado. Aí você vai ver, se ele ainda estiver crocante, ele tá bom, tá? Eu tenho uma pergunta. Que esse biscoitinho, você pode colocar, tipo, a sorvete em cima? Pode, pode também, né? Também gostoso, né? Você vai fazer a sorvete que a gente tem em casa. Então, tá bom, gente, muito obrigada. Tá, desculpa, eu tenho uma pergunta aí pra você. O café é opcional, não? É, o café é opcional. Mas se você tirar o café, vai ser aquela panacota clássica, né? A sorvete do creme de leite. E como eu falei, a receita original é só o creme de leite. Se você quiser fazer só o creme de leite também, a receita lá é 600ml, não, é 300ml de leite, a mesma quantidade, 300ml de creme de leite. Se você quiser fazer os dois, o creme de leite também pode, tá? Eu que acho legal misturar o leite e o creme de leite, que o sabor na boca fica melhor, que às vezes o creme de leite fresco, ele é muito gordo. E aí deixa aquele, sabe, sabor com gordo de manteiga? Então, eu não gosto. Então, por isso que eu fiz essa receita assim, meio a meio. Tá bom? Acho que é isso aí. Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite.